O jogo a ser testado hoje é o Alone in the Dark, e acho que é assim que sabemos sim. Na RTX 4060, Ryzen 5 5600 e 48 GB de RAM operando em 3200 MHz. A gente tá tentando rodar esse jogo em 4K focando 60 FPS. A gente sabe que isso não é realidade, uma vez que essa placa, o intuito dela não é 4K, obviamente. Porque senão pra que serviria a 4090, pra que serviria pelo menos a 4080, então não teria muito sentido elas existirem. Então a gente vê que obviamente o foco dessa placa é pra resoluções mais baixas, como Full HD, e ter uma leve experiência no 1440p. É claro que essa placa não consegue rodar 1440p Ultra, mas dá pra gente rodar vários jogos em 1440p, com presets razoáveis. Então como podemos ver, a gente pega aqui próximo a 60, mas tá numa área fechada. Eu não sei muito bem como é que se sai, acho que agora a gente põe sem querer. A gente vê que numa área fechada, se for num lugar mais aberto, a gente com certeza vai ter uma maior dificuldade. A gente vê que é um jogo de terror, um jogo bem escuro, então tá bastando menos coisa pra desenhar também. É isso, vamos mostrar pra vocês aqui os presets que a gente tá utilizando. A gente tá rodando em 4K nativo, já vou abrir o DLSS no modo qualidade, o preset no alto. Então é um 4K nativo que a gente tava rodando. Agora vamos ver, ó, DLSS qualidade. Olha como dá uma melhorada, eu vou ficar mais solto, ó. É notável, gente. Olha, eu sempre falo pra vocês, a gente tem uma diferença de frames, às vezes, de 30 pra 60, é realmente absurda. Mas, tipo de 60, pra 80, pra 90, dá pra perceber que a gente tá mais familiarizado com altas taxas de quadro. Essas travadinhas aí, ó, não sei dizer muito bem o porquê, tá? Porque tá instalado o jogo no NVMe, desculpa, não é HD dessa vez, por lá, não sei se tá no HD, não. Não tá instalado em HD, tá instalado no NVMe. Então, tem essas travadinhas aqui. Ó, vamos continuar aqui, dá pra abrir pra outra. Ó, vocês podem ver aqui, é uma área mais aberta. Mas é pra gente conseguir jogar em 4K, esse jogo aí focando em 60. Você vai fazer mais alguns ajustes, aí a gente consegue manter. Vamos fazer o seguinte, gente. O foco não é só o 4K e outras resoluções. Então, vamos dar uma reduzidinha aqui, o 1440p. Fica uma resolução meio termo, vai crescendo a utilização dela a cada dia. A gente vê, ó, aqui, 1440p, a gente pega uma taxa de quadro muito boa. Muito boa mesmo. Então, é isso aí que acaba sendo interessante. É uma resolução meio termo, entrega um resumo melhor que o Full HD e tenta chegar mais próximo do 4K. Então, isso aí, acaba sendo uma resolução bem com os benefícios. Se a gente quiser algo melhor que o Full HD, mas não tem grana pra comprar uma 4800 e tal, vamos mudar. Também pra gente ver o Full HD como vai ficar. Aqui tem muito o que a gente mexia, ó. Vamos aderecer essa qualidade em todos os cenários. Assim, acho que no mesmo último minuto, quando a gente deixa a junção dele, o SS. Ó, e agora a gente pega agora, é... Deixa eu ver aqui, ó. Cento... Deixa eu estabilizar pra gente poder dizer quantos prêmios a gente pega em média. Porque vai de região pra região, então acaba sendo muito... Fazer em chefe mágico. A gente pega mais que 140 FPS, tranquilo. Então já melhora bastante. A gente começa a ver que até o gargalo não é mais a placa de vídeo, ó. Ver que a placa de vídeo uso dela já começa a cair bastante. Então já fica nítido que a gente tem uma limitação por par de processador em alguns momentos. Então, tenham isso em mente. De qualquer forma, o jogo consegue rodar em todas as resoluções testadas. 4K com um pouquinho de dificuldade. 1440p de boa. E Full HD tranquilaço. E pra encerrar, vamos deixar sem... Sem DLSS, sem FSR. No modo Full HD. A polenativa com as coisas no alto, ó. Como vocês podem ver. Mesmo assim, né, pegamos uma alta taxa de quadros. Beleza? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho